Música Alma doente, coração ferido Marca de dor, palavras malditas Em meio a multidão eu me sinto só Anda pelas ruas com vontade de ir parar Olho a felicidade das pessoas Imagino eu feliz assim de novo Ninguém me entende Ninguém se importa Será que eu vou morrer aqui com essa dor? Música Não desista de viver Eu morri por você Não desista de caminhar Porque essa dor eu vou tirar Música Essa dor vai passar Música Descansa Música 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 Música